E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje foi liberada uma carta, mas não é qualquer carta não É a carta, irmão O executor foi liberado hoje Então, pra comemorar a primeira coisa, já vai deixando o like nesse vídeo E se inscreve no canal, se você não for inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho Pra você não perder mais nenhuma notificação de vídeo Bom, é o seguinte rapaziada O executor está ali, ó, liberado Executor nível 4, moleque Você vai ver aí, eu vou testar ele no nível 4 E depois eu vou testar ele no nível máximo Vocês vão ver que dá uma diferença brutal, moleque E eu ouso dizer aí, rapaziada, que é a nova carta que vai dar muito mimimi Bom, vamos ver aí, porque é o seguinte Ela tá muito forte, mas muito forte mesmo, rapaziada Eu vou colocar ela aqui no campo de treinamento Vamos ver aí como tá contra o treinador Max E aí vocês vão ver do que eu tô falando Ela, além de bater terrestre, ela bate também a aéreo, mano E ela bate duas vezes, na ida e na volta com o seu machadão lá E cara, ela é muito forte mesmo Ela tira muito dano Você vai ver, eu vou colocar ali, ó, uma executora aqui embaixo E a gente vai batalhar Vai duelar contra esse gigante Vamos ver aí se ele vai conseguir destruir ele Eu vou colocar mais um, vou espelhar ele aqui E aí vai ficar ali um nível mais alto também E vocês vão ver que ele pega tanto aéreo quanto terrestre também E a gente vai utilizar no contra-ataque as mesmas cartas Pra ver aí se dá certo Se a gente consegue destruir o gigante E ainda clonar e ir com tudo pra torre E ver o que acontece Se daria pra derrubar Coloquei a fúria ali E ela vai destruindo tudo ali em cima, cara Olha que da hora Olha que louco Aquela torre caindo, cara Caiu, caiu, cara Muito doideira Muito doideira, né, rapaziada? Olha lá Destruindo tudo Realmente ali muito forte essa carta É o que acontecia com os barbos Você colocava só ela E ela dava conta do recado, rapaziada Muito doideira Bom, eu vou subir ela pro nível mais alto Pros níveis mais altos, né? E vou deixar ela no nível máximo ali, ó Olha lá Vamos subir ela aqui Pro nível mais forte, né? E aí a gente vai ver Porque o negócio ficou louco, rapaziada Então bora lá É o seguinte, mano Se você tá ligado no canal Você sabe que todo dia vai ter live Então se liga hoje Vai ter live Pra você poder assistir a live Se inscreve no canal, beleza? Rapaziada, olha lá Tá indo pro nível máximo Faltou carta Resolvemos E um passo de mágica De mágica A gente resolve aí E o executor vai Pro nível máximo Nível 8 ali A gente vai conseguir Espelhar ele E aí ele vai virar Nível 9, mano Nível muito top Acima do máximo, mano Cara Se liga só Nessa demonstração Que eu vou fazer O negócio vai até travar A tela vai até travar Pra você ter uma ideia Quando eu colocar as cartas E elas começarem a bater muito Na torre do rei Fica ligado É, já dei um spoiler, né rapaziada Mas fiquem ligados No poder Desse executor, mano Vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Pra vocês Olha lá Executor E vamos ver ali Contra o gigante Vai destruir o gigante E aí a gente vai No contra-ataque Deixar o negócio Muito doido, mano E aí você vai ver ali O que acontece Quando eles vão Pro contra-ataque Moleque Cara Tá animal essa carta Eu gostei muito, mano Tô esperando muito tempo Pra ela se lançar E cara Eu tenho uma surpresa Muito top com essa carta Vocês logo mais Vão saber Porque ela vai ficar Doideira, moleque Vai ser um vídeo Muito doido Olha lá Olha essa torre aqui Caindo em dois palitos Olha o que acontece No contra-ataque Olha lá O mineiro foi pro saco Em dois palitos Ele vai colocar um dragão E o dragão vai morrer Rapidinho Cara Vai travar o jogo Deu uma travadinha ali Uma travada Porque tá muito louco Nem Olha lá Nem o jogo aguentou As porradas Do machado Do executor Cara Tá animal Essa carta, mano Tá animal E eu espero que vocês Curtam demais, mano Cara É o seguinte Eu vou fazer mais um vídeo Sobre o executor Na sequência Como vocês já sabem, né Então hoje Um pouquinho mais tarde Vai ter mais um vídeo Do executor Então fica ligado Aqui no canal Às vezes o YouTube Buga as notificações Mas todo dia Tem vídeo aqui no canal E hoje Temos dois aí Mostrando o executor Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Pra avaliar o vídeo E rapaziada Como eu disse pra vocês Se inscrevam no canal A gente vai bater 400 mil inscritos Até dia 5 do 2 E nós temos Uma trollagem especial Adivinha que eu vou trollar No canal? Isso mesmo Vamos trollar ao vivo A Gabriela Aqui no canal Se pegarmos 400 mil inscritos Até dia 5 do 2 Conto com vocês Faltam 11 mil inscritos Pouco mais de 11 mil inscritos Então Tá na nossa mão Rapaziada Beleza? Então é isso Tamo junto Um abraço É nóis Fui! Tchau Tchau Tchau